E aí, meus queridos, tudo certo? Murilo aqui. Galera, hoje eu queria trazer para vocês um vídeo bem completinho falando sobre o NDI. O NDI é o plugin que eu uso, é um programinha, na verdade, que a gente pode usar para capturar a tela usando um outro PC conectado na mesma rede do PC que a gente quer capturar ou transmitir. Então, o meu setup já está há alguns meses dessa forma. Eu uso o meu notebook aqui do lado do meu PC para capturar as imagens que eu trago para vocês, os vídeos. E é bem funcional, é bem útil, porque eu acabo tirando praticamente toda a carga do meu PC e deixo ele livre para jogar os jogos aqui para vocês, enquanto o meu notebook faz o serviço de capturar as telas, certo? Então, eu sei que muita gente tem interesse nisso, porque quem não tem um PC muito bom para conseguir fazer o serviço todo sozinho, isso aqui é bem útil. Então, hoje eu quero fazer um passo a passo aqui, esse vídeo talvez fique longo, tá? Mas eu quero trazer bem detalhado tudo que eu faço aqui para organizar o setup para conseguir fazer o NDI funcionar, tá certo? Desde configurações de rede até as configurações no OBS, tudo certinho, tá ok? Então, se vocês curtirem o vídeo, não se esqueçam de deixar o like aí, se inscrever no canal se vocês gostarem do meu conteúdo, compartilhar o vídeo com outras pessoas que curtem o assunto, que têm interesse nesse tipo de vídeo, comentar aí se vocês gostaram, se faltou alguma coisa, tá? Se eu podia ter falado alguma outra coisa a mais. Enfim, agradeço demais a participação de vocês, tá certo? Aí, na descrição, sempre tem, além das configurações do meu PC, tem link para o nosso perfil no Instagram, link para o servidor do Discord, então se vocês quiserem participar mais ativamente, de forma mais próxima ao canal aqui, vocês podem ir nesses links aí e dar uma conferida, tá certo? Bom, galera, vamos lá. O NDI é de uma empresa chamada NewTek, tá? Ele é um protocolo privado, digamos assim, né? Tem uma proprietária. E ele serve para transferir coisas, né? Pela rede, tá? Ele tem algumas funcionalidades e todas elas estão ligadas à comunicação em rede, né? Primeira coisa que eu posso falar para vocês é o seguinte. Se vocês possuem um roteador ou um switch próximo aos computadores de vocês, basta vocês pegarem, né, um cabo de rede para o computador 1, um cabo de rede para o computador 2 e conectar ambos no roteador de vocês que está pertinho que provavelmente vocês já vão estar na mesma rede, as duas máquinas, e elas vão estar se conversando, né? Mas nem sempre é assim, tá? No meu caso, o meu roteador fica na cozinha, então eu fiz aqui uma ligação direta, tá? Eu peguei um cabo de rede e conectei ele diretamente na placa de rede cabeada do meu notebook e na placa de rede cabeada do meu computador, tá? Então, eu tive problema de comunicação, tá? Então, eu vou falar como eu fiz aqui para vocês, para caso alguém vá fazer da mesma forma, tá? Como essa rede aqui é uma rede local, não tem comunicação com a internet, eu vim aqui no protocolo IP, TCP, versão 4, né? Configurei um IP para cada uma das máquinas, tá? Aqui no meu PC está um 92168110, né? E aqui nos servidores DNS eu coloquei, mas pode deixar em branco, tá? Não é obrigatório isso aqui, porque a gente só vai comunicar a máquina 1 com a máquina 2, né? Não vai ter comunicação externa, então, DNS não é obrigatório, tá? Poderia ficar em branco. O importante é que aqui tem o endereço IP, né? E que na outra máquina o endereço IP seja da mesma rede, né? Ou seja, o meu notebook está 192168120, tá ok? Então, vocês precisam fazer isso primeiramente nas duas máquinas para elas se conversarem, né? Se vocês fizerem isso num roteador, o próprio roteador já vai fazer esse serviço para vocês, dando IPs para as máquinas dentro da rede de vocês, tá ok? Mas mesmo configurando os dois na mesma rede, eu tinha algum problema de comunicação entre as duas máquinas, tá? Então, eu acabei descobrindo que eu precisava que ambas as minhas máquinas estivessem aqui como uma rede privada, tá? Mas por algum motivo aqui no meu PC eu não consegui setar essa rede cabeada que eu criei como uma rede privada. Ela fica assim como rede pública, tá? Então, eu precisei vir aqui nas configurações de compartilhamento avançadas e nas configurações de convidado ou público, como aquela rede é pública, né? Eu tive que ativar isso aqui, ativar compartilhamento de arquivo impressora. Ativando isso aqui, acabou meus problemas de comunicação entre as duas máquinas, tá? Daí é só eu conectar o cabo e as duas já estão se conversando direitinho. Então, se vocês tiverem algum problema para conseguir colocar as duas redes como privada, né? Tem essa solução aí, tá ok? Porque a rede não tem comunicação com a internet mesmo, então não tem problema abrir aquilo ali também e deixar ativo, tá ok? Bom, ok. Isso dito, vamos para a parte do NDI em si, tá certo? Esse aqui é o site do NDI, tá? Eu vou deixar na descrição para vocês. Essa aqui em específico é a página do NDI Tools, tá? O NDI Tools é um aplicativo, né? Feito pela própria NewTek, né? Que é a proprietária do NDI. Então, esse NDI Tools é um pacotinho de cento e poucos megabytes, tá? Que tem várias ferramentas, tipo, vários programinhas dentro dele, ok? O programinha que eu uso é esse aqui, o NDI Screen Capture. Não sei se meu rosto está na frente do nome, mas acredito que não. É esse aqui que eu uso, tá? Aqui abaixo tem um quase igual, que é o NDI Screen Capture HX, tá? O HX é para placas de vídeo mais recentes, que possuem codecs de captura de tela. Por exemplo, no caso da NVIDIA, tem as placas de vídeo que possuem NVENC, né? Então, a placa de vídeo da NVIDIA com NVENC pode usar esse programinha aqui, tá? Que é o Screen Capture HX. Daí, em vez de capturar a tela usando o processador, né? O poder de processamento do processador, ele vai usar o poder de processamento da placa de vídeo de vocês. Como a minha de 550 Ti não possui NVENC, eu uso o Screen Capture padrão, né? Que é o que usa o CPU como motor de captura, né? Digamos assim. No caso de placas de vídeo da AMD, tem um codec semelhante ao NVENC, tá? Que, se não me engano, é VCE com nome, alguma coisa assim. Como eu não tenho AMD, eu não lembro direito o nome. Mas, alguém pode comentar aí até. Mas, se não me engano, é VCE o nome do codec de captura. Daí, também daria para usar esse Screen Capture HX, tá certo? Então, clicando aqui em Download, tá? Vai aparecer uma telinha aqui para vocês, preencher alguns dados de vocês, né? E enviar esses dados. Eu fiz isso. E daí, eles enviam para a gente, no e-mail que a gente colocar aqui, tá? O link com o Download do NDI Tools, tá certo? Atualmente, o NDI Tools já está na versão 5. Eu baixei a versão 4 na época, tá? Eu ainda não atualizei. Tá aqui, ó. O NDI 4 Tools. Tá? Eu baixei esse aqui. Não sei se eu vou atualizar ou não. Está funcionando bem. Então, por enquanto, eu não vou mexer. Abrindo esse programinha, ele vai, né? Vai ser um programa de instalação padrão do Windows. E vai ter uma lista com todos aqueles programinhas que estavam ali listados no site. Para vocês escolherem quais vocês querem instalar, tá? Eu vou deixar um print aqui para vocês dessa lista. Porque se eu abrir esse programa de instalação agora, o meu programinha de captura vai fechar. Mas eu deixo um print aí. E eu só marquei o que eu precisava, tá? Que era o Screen Capture. Os outros eu não instalei nenhum porque eu não iria usar. Tá certo? Então, eu instalei isto. E pronto, tá? Aqui, se vocês verem, né? Não tem o OBS nessa máquina. Eu estou gravando, mas o OBS não está aqui. O OBS está no notebook. No primeiro vídeo, inclusive, eu já fiz um vídeo de NDI aqui no canal. Mas no primeiro vídeo eu usava o OBS nas duas máquinas. Só que usando o OBS nas duas máquinas, funciona, porém, o uso de processador aqui no computador que vai jogar ainda é razoavelmente grande, né? Ele diminui um pouco, sim, mas ele ainda tem um processo um pouco maior, né? Deixando o OBS aberto aqui em segundo plano. Então, com esse programinha da própria NewTec, esse uso de CPU é bem menor. Então, vale mais a pena usar ele, né? Para capturar a tela e botar o setup inteiro para o segundo PC, digamos assim. Aqui no meu caso é o meu notebook, né? Só que o porém disso é que vocês precisam mover a webcam de vocês, né? Ou, no caso, a câmera e o microfone, né? No meu caso, a minha webcam é tanto câmera quanto microfone aqui para vocês. Então, eu tive que desconectar a minha webcam do meu PC e conectar ela aqui no meu notebook para gravar os vídeos para vocês, tá certo? Então, aqui, né, a gente tem algumas configurações, certo? Eu acabei de falar para vocês que eu movi minha webcam para o notebook, certo? Daria para usar a webcam conectada no meu PC e ativar, né, aqui, webcam video source, iria aparecer a minha webcam aqui e daí eu poderia ativar ela para mandar ela para o meu notebook via rede. Só que isso torna a transmissão muito pesada, tá? Então, vai acabar sendo mais pesado fazer isso do que gravar com o OBS aqui no PC mesmo, tá? Então, não vale a pena, vale mais a pena colocar, né, conectar a USB à webcam no PC de transmissão, no PC de gravação, né, como vocês quiserem chamar. Então, aqui, né, nas duas opções de webcam eu deixei desativado. Aqui em audio source eu coloquei system audio, né, porque eu quero que vocês ouçam a música dos jogos que eu transmito, por exemplo, né? Então, eu quero que o áudio do meu PC seja enviado via NDI para o meu notebook que vai fazer a captura da tela. Aqui em capture settings a gente pode ativar para aparecer o mouse, né, para vocês ou então para ele não aparecer. E aqui em frame rate, né, dá para selecionar 60, 59, 50, 30, 29, 25. Eu coloquei para usar o frame rate do meu monitor, tá? Mas o meu monitor é 60 Hz, então, né, ele vai ficar 60 frames na transmissão, né? Na gravação do OBS eu não uso 60. Beleza. Aqui é isso, tá, galera? Aqui no PC é isso, né? Vocês vão configurar a rede certinho, vocês vão comunicar as duas máquinas, vão instalar o NDI screen capture, né? Eu vou até mostrar para vocês, ó, SCE. É esse aqui, tá? É só abrir ele que ele já vai aqui para a bandeja, né? E se vocês precisarem de alguma coisa é só configurar clicando nele aqui com o botão direito, tá? Basicamente aqui no PC é isso. Agora eu vou olhar um pouquinho aqui para o meu lado esquerdo, para vocês vai ser direito, eu acho. Porque aqui está o meu notebook, né, com o OBS aberto. E agora eu vou mostrar para vocês como que funciona no OBS, tá? Como que a gente pega essa imagem e manda ela para o OBS na outra máquina, tá certo? Bom, galera, vocês estão vendo aí a tela do meu notebook, né? Ele tem o Windows 7 com aquele visual bem antigão, tá? Porque eu tento economizar o máximo de uso de memória RAM e de processador dele, então eu tiro todos os efeitos gráficos do Windows 7, deixo ele com aquele visual bem antigão mesmo, tá? Ele está com o OBS aqui aberto, eu estou com a prévia desativada, né? Eu já falei para vocês nos outros vídeos de OBS que deixar a prévia desativada economiza um pouco de recurso. Então eu deixo sempre desativada, eu só ativo antes de começar a gravar para eu ver como é que está a configuração, né? E depois eu desativo. Aqui vocês estão vendo o padrão 16 por 9, a tela do meu notebook, né? Que eu estou gravando agora para vocês. E o NDI Source é o que vocês estavam vendo até agora, tá? Que é a tela do meu PC, né? Se eu abrir aqui as propriedades, vocês vão ver a tela do meu PC. E aqui tem algumas configurações para a gente fazer, tá? Para que esse NDI Source apareça aqui nos... nas fontes de captura, tá, galera? Vocês precisam instalar o plugin do OBS no OBS de vocês, né? Então eu vou deixar nos links aqui embaixo na descrição o link da página que explica certinho o processo de instalação, tá? Mas vocês precisam instalar o NDI Runtime, tá? Que é um pacotinho de arquivos da própria NewTek, tá? Eu tenho dois aqui, o 4.5 e o 3.8. Eu acho que esse 4.5 é o mais novo. É o que eu uso, pelo menos, né? E esse aqui, né? Esse ponto zip aqui é o plugin em si, tá? Então para vocês instalar o plugin do OBS, né? O plugin do NDI no OBS, vocês vão extrair essas duas pastinhas desse zip, tá? Que é essa data e OBS plugins. Vocês vão botar essas duas pastinhas na pasta de instalação do OBS, tá? Por padrão ela vai estar lá em arquivos de programas, creio eu. Ou arquivos de programas x86. Não, na arquivos de programas mesmo. OBS Studio. Vocês pegam aquelas duas pastinhas, copiam elas e colam elas aqui nessa pasta aqui, tá certo? O meu já tá instalado, né? Então não vou fazer isso de novo. Mas, basicamente, é assim que instala. Mas, pra funcionar, tem que instalar aquele runtime antes de copiar essas pastas, tá? Fazendo tudo isso, é claro, com OBS fechado, né? Pega e abre só depois. Daí vocês vão conseguir, né? Encontrar aqui na lista de fontes essa NDI source pra vocês adicionar, tá certo? Depois que vocês tiverem aberto o programinha, né? O screen recorder ali, né? O screen capture, na verdade. No PC de vocês, vocês vão vir aqui, né? No mais in, pra adicionar uma fonte. E aqui tem a opção NDI source, tá? Então adicionem uma fonte dessas. E daí, clicando aqui, né? Com o botão direito nas propriedades dela vai ter essas opções aqui que eu tinha mostrado pra vocês. Aqui é o nome do source, né? O nome do dispositivo, no caso. O meu aparece aqui com o meu nome do computador do Windows que é Murilises traço PC. E aqui o nome da minha placa de vídeo, né? NVIDIA GTForce GTX 550 TI 1. Eu não sei por que aparece esse 1, pessoalmente, tá? Eu não sei se é porque já teve um outro driver, né? O outro era o 0. Não sei, eu não entendo muito bem. Mas apareceu aqui dessa forma. Mas não tem problema aqui. Quando o screen capture estiver aberto, né? Tem que aparecer algum source aqui. Se não estiver aparecendo é porque a comunicação de rede de vocês tem alguma coisa errada, né? E daí eu posso recomendar pra vocês talvez, né? Fazer testes usando o CMD, né? Então, por exemplo, eu já fiz várias vezes, né? Um ping, 192, 168, 1, 10. Que é o IP do meu computador. Então se eu pingar pro meu computador eu vou ter resposta imediata. Quer dizer que meus PCs estão se comunicando direitinho. Bom, aqui na largura de banda eu coloco a mais alta, tá? Porque os meus computadores estão conectados de forma cabeada, direto, tá? Se vocês estiverem conectados no roteador também mas desde que esteja conectado via cabo vocês podem usar essa largura de banda no mais alto, tá? Porque vocês vão estar com a conexão mais rápida possível. Então não tem problema vocês colocarem o mais alto pra vocês terem o mínimo de latência possível, né? Afinal, vocês não estão fazendo uma captura de tela vocês querem, né? O menor delay possível, né? Digamos assim. Então, aqui eu não mexo, tá? A única coisa que eu mexo aqui também é nisso aqui, ó. No modo de latência, tá? O normal, que vem por padrão ele não é ruim mas a gente vê uma lentidãozinha por exemplo, tu clica na tela, né? Com o botão direito ali e ela vai aparecer na captura um pouquinho depois. Então, eu uso esse low experimental, né? Apesar de ele ser experimental até agora ele tá funcionando bem pra mim, tá ok? E basicamente é isso aí, tá? Como vocês podem ver essa fonte tá desativada, né? Justamente porque se eu ativar ela agora vai aparecer pra vocês a tela do meu computador, né? E não a tela do meu notebook. Pra mostrar pra vocês a minha rede aqui no notebook, tá? Diferentemente do PC aqui eu consigo usar como uma rede doméstica no PC eu não consigo deixar ela como uma rede doméstica ou privada, né? Fica como rede pública então acabou tendo aquele probleminha que eu expliquei no início pra vocês e aqui nas configurações, né? Em detalhes aqui eu posso mostrar pra vocês que o endereço é o 92168120, né? Que foi o que eu falei no início pra vocês o meu PC tava como um 10 eu coloquei o notebook como um 20, né? Então eu tenho uma comunicação certinha, tá ok? Bom, galera, pra mostrar pra vocês vou aqui ativar o NDI, tá? Então, né? A partir de agora vocês já estão vendo minha tela aí de novo, tá ok? Bom, galera pra finalizar queria mostrar pra vocês o gerenciador de tarefas do meu PC, tá? Esse aqui é o o processo do programinha, né? Do NDI ele tá consumindo aí, ó 3 agora ele chegou a ficar 0, né? Mas ele tava consumindo ali 2, 3, 4% agora pegou 6, ó mas mesmo sendo 6%, ainda é um valor mais baixo do que eu consumia com o OBS aberto aqui enquanto eu tava jogando alguma coisa e gravando pra vocês, tá? O OBS consumia no mínimo uns 8, 9%, tá? Então esse programinha do NDI realmente diminuiu muito o uso de processos por trás dos jogos aqui gravando pra vocês então eu posso trazer pra vocês praticamente o jogo, né? no seu desempenho completo isso mesmo sem ter uma placa de captura, né? Então o NDI faz quase o serviço que uma placa de captura faz e com um delay bem baixo assim, né? É bem dá pra gravar numa boa então é realmente é um um programinha muito bom um serviço muito bom ajuda bastante aqui me ajuda bastante aqui no canal, né? e tenho certeza que pode ajudar vocês também é claro, galera se vocês possuem apenas um PC eu sei que tem gente que acompanha o canal aqui porque tem só um PC e o PC talvez tenha a mesma placa de vídeo que a minha ou tem o mesmo processador que o meu então sim, galera no início do canal eu gravava utilizando somente o PC gravava e jogava não é impossível dá pra fazer é só configurar o OBS de forma que o vídeo vai ficar com o frame rate baixo com uma resolução baixa vai acontecer uma travadinha ou outra mas dá pra fazer sim dá pra configurar o OBS e fazer ele funcionar sem o NDA mas como eu tenho esse notebook antiguinho aqui eu pensei por que não usar tudo que eu tenho disponível aqui pra tentar trazer um conteúdo melhor pra vocês evitar travamento conseguir mostrar melhor o desempenho dos jogos aqui na minha máquina então eu levei tudo isso em consideração e acabei montando o setup como ele está dessa forma meu notebook fica aqui do lado só com o OBS aberto enquanto o meu PC joga os jogos e eu gravo pra vocês então eu configuro o NDA dessa forma espero que não tenha faltado nada se faltou alguma coisa comentem aí pra eu saber que daí eu posso responder pra vocês se eu souber e se eu não souber eu posso pesquisar pra vocês também espero que esse vídeo ajude vocês a configurar o NDA aí pra vocês pra vocês conseguirem fazer comunicação entre as máquinas de vocês e enviar as telas os áudios o que vocês precisarem pra fazer as capturas de vocês ou o streaming enfim espero que vocês tenham gostado do vídeo que tenha ficado bom que ajude vocês se vocês curtiram esse conteúdo que ficou um pouquinho comprido deixem o like aí se inscrevam no canal me ajuda demais me ajuda mesmo comentem compartilhem colaborem aí participem do canal junto comigo aqui tá certo o vídeo de hoje era isso espero que vocês tenham gostado valeu até mais tchau 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 tchau